Então, né? A gente continua aqui no encontro dos confrades da confraria paulista. Vamos dar mais uma circulada, eu parei aqui um pouquinho, mas vou dar mais um pouquinho por aí pra ver quem mais veio. Primeira-dama veio também, ó. Primeira-dama a pardinha. Primeira-dama a pardinha veio. E aí? Vamos ver quem mais veio. Aí tem uma galera aqui do lado de trás, ó. Olha quem veio, o Carlão. Olha o Carlão lá atrás, ó. O Carlão tá batendo papo com o Zeca. E aí, Carlão? Carlão veio, gente. Olha lá, Carlão veio. Olha lá, Carlão veio. Vamos ver quem mais veio. Tem uma surpresa aqui hoje pra vocês, porque a gente veio aqui falar do quê? A gente veio falar. A gente veio falar de um trabalho. Olha lá. Olha lá, o povo veio, ó. O povo veio, bebê. O povo veio, ó. Cadê nós aqui? Cadê nós, porra? Cadê nós? Ele veio falar do quê? Ele tá me puxando, gente. Sua mulher tá aqui, para de me pegar. Você veio falar do quê? Fala aí. Conta aí, conta aí. Falar uma pardinha em classe. Por que? Não, não, você veio falar do que você veio falar? Continua, fala. O que você veio falar? Continua, fala. O que você veio falar? Esqueci. Cachaceiros do bem! Vamos lá, dá os lances de cachaceiros do bem, vai. Aí ele veio falar que a pardinha, hein? Fala aí, agora pode falar. Essa pardinha clássica, tá participando do leilão, tá? Essa daqui é relíquia, não tem. 42 GL, armazenada no inox. Foram só 150 garrafas. O cara que comprar ela, ele vai ser um riscozinho. Não tem raridade. Não deixem de dar lances. Tô falando, ó, já dei vários lances. Lance alto, lance alto, porque é raridade, ó. Mais uma raridade, ó. Pardinha clássica. As duas lá no leilão, as duas. Pardinha clássica aí. Tem a Três Madeiras, que é um blend, tem de tibá, um buran e de cavalo francês. Essa é a clássica, não passa por madeira nenhuma, armazenada em novos. Quanto tempo de nove, Ficardinha? Fala aí. Dois anos de nove. Dois anos de nove, então. E a garrafa? Eita! Tem mais, hein? Tomou um leite do guarda-garrafa que eu mando refil. Ah, olha aí, ó. Essa é boa, hein? Boa proposta, hein? Arrematou a garrafa, bebeu tudo a cachaça, guarda a garrafa que ele manda o refil. E aqui o nosso encontro hoje, tá? Confraria Paulista da Cachaça. E quem não veio? Perdeu. Ah, sim, perdeu. Cachaça, a gente traz metodos e se trobou aí. Fic!